Boa tarde pessoal, aqui quem fala é o Genesi Ferreira do canal Genesi Titânico, estou em mais um vídeo de desembarque aqui da cidade de Itabira, certo? Quero aí deixar meu abraço para os canais Nego do Gol Quadrado, canal Miguel Silva Vida na Roça, Adeval Gaspar, certo pessoal? E Alex, do canal Nascimento Constituições, beleza pessoal? Não é vídeo de pesquisa de preço, é só de desembarque de animais, certo pessoal? Pessoal, não está havendo desembarque aqui, então vou lá para os caprinos e ovinos mostrar o que tem lá. Certo? Vamos lá. Bem pessoal, nos dias de hoje, terça-feira, que é desembarque, não costumo perguntar preço, certo? Se você está aqui no vídeo até agora e está esperando preços, você não vai encontrar, só se alguém quiser dizer, certo? Por enquanto eu só vou mostrar para vocês os animais que vão estar disponíveis na feira, certo pessoal? Para você que vai continuar assistindo o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, beleza? Vamos lá para os caprinos e ovinos, ver as novidades, beleza? Estou caminhando para lá, já estou vendo alguns covinos ali em pé, pé do dono, certo? Vejam lá, vamos que vamos. A banca do Clay Van é a barraquinha. O que manteiga? Onde é você? Qual é você? Vai ser rapidinho. Entendeu? Não é Matthew? No final, não é o advogado. Onde é que o menino? Tem um minuto, por que não era o advogado, sabe o que? Olha só, você está ficando bem. Está indo, está indo, vai. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Bem pessoal, voltando aqui para os bovinos, certo? Vamos esperar agora os caminhões desembarcar os animais, certo? Vejam que já tem animais soltos, dando trabalho para os seus donos, cenas típicas de desembarque, certo? E aí, pessoal! Olha aí! E aí, pessoal! Nem estou cedo, ele volta! Vamos que vamos, pessoal! Vamos, pessoal! Vamos, pessoal! Entrou! Entrou! Pessoal, estou aqui no desembarque, certo? Olha aí! Manda aí na hora, hein? Manda aí! 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 E aí a barra da boca aqui, ó Departou, no Jardiel Vair, vair, vair Vair, vair, vair Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eita, agora tem boi seu 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 E é isso Vamos que vamos Fui